Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Amor em Smartphones e hoje eu trago para vocês esses dois irmãos gêmeos Redmi Note 13 Pro 4G e Poco M6 Pro 4G. Se você quer saber tudo sobre esses dois carinhas aqui e se realmente eles são idênticos, fica até o final do vídeo. De volta aqui para a bancada com os smartphones, muita gente tem dúvidas, às vezes não acredita, então está aqui para a gente mostrar Redmi com a escrita Redmi e o Poco aqui do lado. Agora me digam vocês mesmos aí, os smartphones são iguais ou não são? Até a disposição dos itens, aqui nós temos o flash, aqui nós temos um sensor, duas câmeras aqui ao lado, então como vocês podem ver a disposição é a mesma. O que é que muda aqui? Eu vou tentar mostrar aqui para ver se vocês conseguem ver. Aqui no Poco a gente tem duas cores, está vendo? Aqui é um preto, aqui é um preto mais brilhante, está vendo? Ele tem essa divisão de cores aqui, você consegue diferenciar pelo fundo. Aqui no Note 13 ele é uma cor sólida toda, uma peça só de uma cor. Ele muda isso aí, é uma besteirinha aqui, mas tem essa diferença. Vou mostrar aqui também a parte de baixo, gente. Tudo na mesma disposição, no mesmo local, é a mesma caixa de smartphone. Ambos aqui com também os locais do chip, aqui a parte de cima também com as mesmas entradas, a lateral aqui também com a mesma entrada. Ambos têm sensor de digital na parte frontal do smartphone. Ambos já estão aqui na HyperOS. Tem até vídeo desses dois smartphones aqui no canal. Se você quiser, eu vou ver se eu consigo deixar um card aqui de um vídeo e de outro vídeo. Quem quiser assistir, ver como cada um é individualmente. E é isso aí. No mais, a questão também do processador. Nós temos o Helio G99 Ultra, se eu não me engano, nos dois. Nós temos a principal diferença, entre aspas, eu vou mostrar isso no final do vídeo, é a câmera. Aqui nós temos no Poco 64 megapixels e aqui no Note 13 Pro 4G nós temos a 200. Ah, amorinho, meu Deus, não vou nem assistir o resto do vídeo porque o Note 13 Pro 4G é mil vezes melhor. Aí que você se engana. Assista até o final que você vai ter uma grande surpresa contra isso aí. Eu já vi há muito tempo falando que por megapixel você não consegue medir se uma câmera é boa ou não. No desfecho desse vídeo eu vou explicar para vocês como vocês conseguirem ver se uma câmera é boa ou não. Quais são os fatores necessários para isso aí. Tá bom? Já falei demais aqui. Em potência eles têm a mesma coisa. A tela nós temos a mesma coisa. Ambos com som estéreo. As configurações são as mesmas. Então a principal diferença é essa aqui de megapixel de câmera e é isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. E vamos lá para o teste de câmera. Iniciando aqui o teste de câmera com Redmi Note 13 Pro 4G versus Poco M6 Pro. Ambos aqui em 1080, 60 com boas estabilizações, gente. Não vou comentar muito de qualidade agora porque sabe que quando passa para o PC muda muita coisa. Eu vou deixar para fazer a análise final. Mas aqui está muito ensolarado. Não consigo ver direito a tela, mas parece que estão bem parelhos. Apesar de um ter câmera de 200 megapixels e o outro ter de 64. A gente não vê essa diferença absurda aí na resolução final. Vamos dar uma testada aqui no HDR. Está bem legal. O dia está ensolarado. Não é difícil para esses carinhas aqui filmarem com essa condição de iluminação, né? Então, ambos aqui estão bem legais. Beleza? Vamos partir aqui para a câmera frontal. Iniciando agora com a câmera frontal. Vamos dar uma testada logo aqui no HDR. É o que eu esperava também. Ambos com a mesma resposta de HDR. São smartphones bem similares, né? Como a gente já mostrou no início do vídeo aí. Até em questão de processador e outros elementos. Então, não muda muita coisa. Deixa eu dar uma verificada aqui. Que eu estou achando que o M6 Pro está embelezando um pouquinho. Não sei se é impressão. Como eu disse, eu vou falar da qualidade já no final do vídeo, depois que eu assistir no PC. Mas, assim, olhando rapidamente, a gente vê que não tem muita diferença. A gente não está... Um está se sobressaindo perante o outro aqui. Até HDR, tudo igualzinho aqui. A gente não vê. É mudança lá ao fundo, do mesmo jeito, de um lado e no outro. Ambos legais. Já fiz teste dos dois no canal. Quem quiser assistir, tem no canal o vídeo dos dois smartphones dedicados. E, trazendo esse comparativo aí, para tirar dúvida de quem for comprar, escolher o que mais gostar, né? Então, vamos lá agora para fotografias. E, trazendo esse comparativo aí, para tirar dúvida de quem for comprar, escolher o que mais gostar. E é isso aí, galera. Finalizado todos os testes aí de câmera, mostrei o design para vocês poderem ver que realmente os smartphones são parecidos. São idênticos, na verdade, né? Então, eu estou aqui para dizer para vocês qual é o melhor. Muita gente está esperando aí a minha decisão. E o que é que eu vou fazer nesse vídeo, gente? Eu assisti e reassisti imensas vezes. Mostrei amigos. Minha esposa, que também trabalha comigo nessa parte do smartphone, mostrei para ela. Gente, teste cego. É muito difícil você encontrar alguma coisa que vá dar a vitória a um ou a vitória ao outro. Para mim, sinceramente, aqui é um empate técnico. Com certeza. Para não ser 100% aí, para não ser, digamos que injusto, o que eu consegui ver é que o Poco M6 Pro poder ter estabilização ótica e digital e o Note 13 ter sua ótica. Eu achei que em alguns momentos a estabilização é um pouco melhor, mas é uma coisa que você tem que ter um olho muito crítico para ver. Por isso que eu não vou dar a vitória ao M6 Pro, porque eu não achei que um se sobressaiu em relação ao outro. E outra coisa que eu venho falando há muito tempo, quando as pessoas me perguntam. Ah, Amorim, você me indica esse telefone e ele tem câmera de 64, por que o de 200 não é melhor? Gente, megapixel, é só o tamanho da foto, não quer dizer nada. Eu vou explicar para vocês agora aqui como a gente vê que uma câmera de smartphone é boa. Primeiramente, a gente vai buscar o processador. Como aqui, nesses dois, o processador é o mesmo, então eles vão processar a imagem da mesma forma. Isso não vai mudar. Então, você vê o smartphone que tem um processador melhor. Depois a gente vai lá para o tipo de lente. Tem smartphone que tem lente da Causais, lente da Sony, lente da Samsung. Cada lente e modelo de lente faz uma foto melhor que a outra. E a abertura da lente, quando você vai na ficha técnica, tem lá f1.3, f1.4. Quanto maior essa numeração, mais entra a luz na câmera e mais você vai ter uma foto melhor. Então, são esses três fatores que vão fazer com que a câmera do seu smartphone seja muito boa ou muito ruim. Então, é assim que se pesquisa e vê que uma câmera é boa. Não pelo megapixel. E como vocês puderam ver aí, 200 contra 64 e os dois fizeram o mesmo trabalho. Tanto em fotografia, quanto em filmagem. Entendeu? Não tem como eu dar vitória para um ou para outro, porque eu estudei, vi aqui, analisei e vi várias vezes. Essa é a minha opinião, gente. Lembrando sempre que é a minha opinião. Você pode ter uma opinião diferente. Inclusive, eu quero que vocês comentem aí se vocês concordam. Se vocês discordam, acham que o Note 3 é melhor, o Poco M6 Pro é melhor. Comenta aí. Eu gosto quando vocês comentam. Vamos manter aquela discussão saudável aí que eu vou interagir com vocês para a gente discutir um pouco sobre isso. E é isso aí, galera. Não tem muito o que falar. São smartphones aí idênticos com boas câmeras. E se você curtiu, senta o dedo no like e compartilha bastante com outras pessoas. Que eu tenho certeza que muita gente tem a dúvida de qual smartphone escolher. Eu estou aqui para te ajudar nisso. Valeu, galera. Beijão. Fui.